É bacana que o amigo falou, a gente discutiu que se tu realmente tem um problema de olho e tu te esforça para tentar enxergar o teu dia a dia com esse teu problema tu está fazendo musculação com o teu cristalino ao botar um óculos tu relaxa o teu cristalino ele vai perder um pouco da sua capacidade alguns dias depois teu óculos talvez já não te satisfaça tem que voltar no oftalmo e regular o óculos e ele espera então um período de adaptação até que verifique que agora tu estabilizou, teu grau está estável então realmente o que o amigo diz é verdade de qualquer forma pessoal, quando a gente vai e tem um problema de visão é muito importante a gente procurar um cara especializado que às vezes tem problemas bobos de visão que podem ser resolvidos com relativa tranquilidade e que se não forem tratados originalmente podem levar a cegueira permanente então às vezes é uma coisa boa, tu teve uma falta de visão tenta resolver com óculos lá que tu encaixou e viu que era legal e não vai ver o que causou isso pode ser só uma presbiopia, que é o nome daquela coisa que eu estava falando a vista é cansado, ué, ué, ué ou pode ser um problema mais grave por isso que é sempre importante dar uma investigação a miopia tem muita cirurgia no bem legal vamos entender de onde é que vem essa história de cirurgia e por que a miopia tem uma cirurgia mais simples do que a hipermetropia certo? mas antes disso vamos dar uma olhada então nesses detalhes finais aqui então ó, hipermetropia eu não vou escrever tudo, tá galera? globo ocular é métropia, certo? vamos fazer um cara com 114 graus de hipermetropia, olha só meu Deus, tá sério, coitado certo? então ó, no caso, na prática tu sabe que é um milimetrozinho é bem pouco desvio, aqui é didático só quem é esse cara aqui mesmo? e ali? pupila, aquela ali aqui globo ocular, e ali? parabéns, muito obrigado ah, só por curiosidade aqui dentro tem um chamado humor vítreo o nome dessa substância é humor, humor mesmo, com H humor vítreo vítreo porque lembra vidro se tu pega o olho de alguém enfaqueado lá e olha dá a sensação de estar olhando para um pedaço de vidro cortado certo? em volta do olho aqui tem um humor aquoso é um líquidozinho e esses líquidozinhos e cada estrutura dessa tem o seu N, o seu índice de refração então na verdade a luz vem sofrendo múltiplas refrações na medida que entra nas camadas do olho certo? mas onde ocorre a refração mais importante é na... na córnea e no cristalino por isso que eu não citei esses detalhes todos aí tá? e na biologia, né? tu poderia estudar muito mais ainda as estruturas do olho não vou falar da causa porque está na tua cara globo ocular curto sintoma é o contrário do nosso amigo Milp e finalmente correção lente convergente já que o olho é curto eu tenho menos tempo para aproximar a luz preciso me esforçar mais nessa convergência vou ajudar com uma lente convergente então o hipermétrope vai no médico reclamando de ver de perto o médico vai investigar isso, né? o médico gostaria que essa pessoa enxergasse com objeto a... a 25 centímetros para ser considerada saudável claro que se esse cara é uma pessoa que trabalha em uma linha de soldagem de micro circuitos tu pode pedir para o cara fabricar um óculos para tu enxergar 15 porque no teu trabalho tu precisa enxergar 15 centímetros aí tu vai ter um óculos de trabalho tudo bem? certo? só estou te dizendo que pode ter situações onde o médico gote 20 ali eu já escutei, eu falo que usa 20 centímetros para fazer isso porque ele acha que é mais adequado do que 25 tá? mas internacionalmente a gente fala em 25 eu queria que esse cara enxergasse assim mas ele não enxerga assim ele só enxerga a partir do momento que o objeto está em uma certa distância que eu vou chamar de Dzinho do hipermétrope por que Dzinho? porque é o remoto é o próximo o remoto Dzão Dzinho o próximo tudo bem? o que eu vou fazer então? eu vou fazer o seguinte quando o objeto estiver aqui eu vou colocar uma lente para que a quando o objeto quando o objeto estiver aqui e ele não for enxergar fica com vontade de mim fica com vontade eu vou botar uma lente ali para que a imagem apareça onde ele enxerga mais uma vez eu vou estar só iludindo o olho dele certo? ele vai ficar bem feliz agora olha só 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' para poder curar o cara eu preciso descobrir que tipo de lente é o F que eu quero não é isso? onde é que o objeto vai estar? a 25 centímetros 1 sobre 25 se for em centímetros 0,25 se for em metro mais quanto que eu uso no P' quanto que eu uso no P' é isso? é o próximo menos menos o desenho do intermétrico por que menos? porque se ela é direita ela tem que ser virtual e ninguém quer enxergar a cabeça para baixo usando óculos certo? então para ela ser direita tem que ser virtual e virtual não é tão bom menos não é essa a brincadeira? observa que não ficou pronta a conta que nem a do milp não é só tu medir e já fala as drubo faz a lente de tanto não dá tem que primeiro fazer a continha e as drubo faz a lente esse aqui demora um minutinho a mais para curar certo? claro que nenhum oftalmologista em 2003 faz essa conta né cara? pela madrugada o cara vai tirar o o mínimo de dividir pelo multiplicar pelo de se merrar no mínimo e não curar o Ankara né gente? ele joga no laptop dele lá talvez ele fale pro laptop o laptop diz fala o drubo fazer a lente se bobear faz a lente certo? as máquinas mais modernas lá tu simplesmente recarrega ela com as bolachinhas de vidro e ela mesma só digita lá o que tu quer ela mesma faz o polimento faz o acabamento e devolve a lente pro técnico botar em outra máquina cortar e encaixar o óculos certo? mas antigamente era na mão cara tu pegava lá as placas de vidro né? de alta qualidade que eram difíceis de se fazer recortava lá usando usando diamante e polia a lente pra ficar com a curvatura adequada imagina a incrível que não era certo? o bacana galera é que essa correção também é pra presbiopia não é só correção pra hipermetropia também corrige presbiopia presbiopia é aquilo que eu tava falando é a vista cansada ou só acho que o meu amigo me mentiu o meu amigo eu acho que ele me mentiu porque ele tem 15 anos e está com vista cansada existe existe casos da presbiopia atacar antes do né? antes do do esperado então presbiopia a partir dos 40 é esperado que todos tenhamos beleza? por isso que eu tô te falando vai já te preparando mas vai ficar charmoso de óculos fica charmoso cabelos grisários óculos certo? o que que causa presbiopia? o que que seria isso? o cristalino isso viu o barulí que eu fazia? enrijecer o cristalino cristalino enrijecido ou o cristalino perde flexibilidade é isso que causa qual é o sintoma? é né? é quando o cristalino precisa ficar curvo pra enxergar de perto por isso que a correção é igual a da hipermetropia então não interessa qual é a origem do mal se é pra enxergar de perto a cura vai ser desse jeito a gente analisa o ponto remoto e corrige o ponto remoto beleza? uma vez um aluno perguntou pra mim professor eu tenho hipermetropia e o pia no mesmo olho como assim? eu te confesso como eu ainda não não tava muito escolado nessa parte eu quase fiz a cagada de falar meu amigo isso é impossível como pode o teu globo ocular ser longo e curto ao mesmo tempo eu quase cometi esse erro por sorte eu parei pra pensar um pouquinho e vi ah não é que na verdade tem o globo ocular tem uma parte que tá um pouco mais afastada e outra que tá um pouco mais próxima concorda isso comigo? isso não acontece tá gente lembrando que isso aqui é uma cegueira o cara tá cego é só um pouquinho e um pouquinhozinho ou seja esse cara é míope nessa parte de cima do olho e aí hipermetropia na parte de baixo como é que vai curar esse amigo? não tem problema tu vai na hora de investigar tu vai perceber que dependendo pra onde ele olha ele pode ter dificuldade de ou dirar pra perto ou dirar pra longe e tu vai fazer uma lente que na parte de cima vai curar a míope certo? e na parte de baixo vai curar a hipermetropia tem gordos grossos na parte de cima e vai afinando né? poderíamos chamar de uma lente multifocal por exemplo outra coisa legal é que tu imagina só o cara é míope enxerga ele dificuldade de enxergar de longe aí fez 40 anos começou a atacar um pouquinho da presbiopia não é isso? então e agora? pô já era míope coitado já usava um óculos e lentes divergentes agora vai ter que ir no oftalmo de novo e vai curar como? se um óculos é pra curar um problema e o outro é pra curar outro era pra ser o contrário? se eu não me engano não posso estar enganado eu acho que foi o Thomas Edison que teve essa sacada vou fazer um óculos que na parte de cima tem uma lente pra curar a miopia e na parte de baixo quando a gente lê a gente olha pra baixo uma lente pra curar a presbiopia é a bifocal certo? geralmente é um óculos maiorzão e a pessoa precisa de adaptação pra usar porque assim vai que ela quer ler uma coisa que tá ali em cima tem que ir ou levanta o óculos ou faz uma ginástica ali pra poder alinhar tem gente que não se adapta e aí fica com óculos de miopia mesmo e quando vai ler troca o óculos certo? e tem gente que vai na boa outra coisa mágica que tem acontecido as vezes o cara minha mãe pode acontecer do cristalino enrijecer tem um pouquinho de dificuldade pra ver de longe também então a presbiopia ela pode atacar um pouquinho a dificuldade de ver de longe também em algumas situações aí o que acontece se o cara não quer ficar usando óculos tem uma saída moderna agora que é incrível tu cura a dificuldade pra ver de longe de um olho e cura a dificuldade pra ver de perto do outro olho tu usa a lente da miopia num olho e usa a lente pra presbiopia no outro não, pior é que não cara nos primeiros dias tu fica um pouco agoniado e depois o teu cérebro entende o que tá acontecendo e resolve porque é brincadeira o cérebro percebe que ao olhar de longe é confiável um olho e usa aquele olho pra regular o outro é foda o cérebro é foda e assim cara a maioria das pessoas se acostuma dois, três dias e pronto vai olhar de perto o cérebro percebe esse olho que tá dando informação verdadeira corrige o foco do outro também por aí e muito legal é uma técnica bem moderna que tá sendo usada agora cura um olho pra uma doença outro pra outra e o cérebro se vira certo? bem legal faltou comentar o que ainda aqui de doenças do olho mais importantes astigmatismo uma doença bem comum também astigmatismo astigmatismo na verdade galera o astigmatismo pode ter duas origens pode ser um probleminha tanto na córnea quanto no cristalino às vezes nos dois mas o problema é que não é uma situação de falta de convergência ou excesso de convergência como nas outras doenças é um problema que o cristalino ou a córnea ou os dois apresentam irregularidades esse cara tá com um problema grave tá acha que é assim vai passar a mão meu Deus tem um furo no meu olho não é suave é sutil se eu fosse fazer pra eu enxergar aí eu avacalhei ele esse cara tá cego também coitado agora ó adianta eu curar essa deformação na córnea no cristalino com uma lente convergente o problema do olho é a convergência adianta bordos grossos então não adianta tu vai ter que fazer uma lente de faces paralelas por isso que a gente chama de lente cilíndrica o senhor não tô vendo o cilindro aí é que tá olhando de lado ó vou virar o óculos pra aqui tá vendo é redondinho ah mas o óculos pode ser quadrado o cara tem um estilo diferente não tem problema nenhum né tem tantos óculos legais hoje agora olha só o importante é tu perceber que não tá nem convergente nem divergente porque não é esse o problema do olho o que que eu vou fazer eu vou estudar esse defeito no olho dele vai ser muito mais delicado esse estudo e vou fazer o contrário do defeito ali ó aí pronto na hora que a luz passar pela lente e pelo olho um defeito evita o outro e a luz chega na retina como se não tivesse desviado erradamente certo legal né observa que se tu fizer deixa eu curar aquela parte ali deixa eu curar aquelas duas partes lá pronto pronto observa que se eu fizer um óculos pra um cara que tem astigmatismo ele conhecer um amigo dele ah eu também tenho astigmatismo não é o teu grau um e meio um e meio também ah vamos trocar de óculos não vai funcionar porque raramente o defeito de um vai estar localizado na mesma região do defeito do outro então o que que é qual é a causa do astigmatismo são deformidades na córnea e ou cristalina deformidades na córnea córnea e ou cristalina sintoma qual é o sintoma? falta de nitidez em algumas regiões falta de nitidez geralmente é localizado ah não enxergo aquilo estou tendo uma manchinha por aqui fica borrado às vezes pode ser generalizado lógico correção não é lente convergente nem lente divergente são lentes cilíndricas lentes cilíndricas legal mais uma vez a gente está sendo super didático para te mostrar qual é a ideia se tu for fazer um curso se tu for um oftalmologista tu vai perceber que tem uma série de detalhes tem vários tipos de astigmatismo fica à vontade amigo vários tipos de miopia tem doenças aqui que nós vamos nem falar são centenas de doenças que podem acometer o olho humano eu vou falar de meia dúzia aqui deixa eu ver se foi meia dúzia miopia hipermetropia presbiopia vista cansada astigmatismo vamos aumentar a lista o que seria a catarata vocês sabem né essa tu conhece né catarata geralmente ocorre quando a pessoa também está mais velha a córnea vai recebendo radiação imagina o cara que pescou a vida inteira todo dia indo para o sol todo dia o sol batendo na córnea do cara por mais que tenha renovação celular ali chega uma hora que algumas células vão ficando opacas vão ficando escurecidas e aí a luz já não consegue entrar no olho adequadamente chega no final de tarde ali no músculo fusco que a galera chama o cara já não enxerga direito e vai levando com a barriga não sabe qual é o problema que está cometendo ele se ele for no oftalmo o oftalmo detecta que a catarata marca para o outro dia uma cirurgia ambulatorial e lá no ambulatorio mesmo pega um bisturi e tira uma fatiazinha fina da córnea do veículo o veículo sai vai enxergando sai emocionado chorando por estar vendo de novo as coisas com a cor e com a intensidade que ele via quando era jovem escutou? pega o bisturi e tira uma fatia da córnea aqui pronto bota um tampão no outro dia manda o cara tirar o tampão volta a enxergar inacreditável com um bisturizinho e a mão precisa tu cura a cegueira do cara tem catarata que é interna o cara pode ter catarata que é de nascimento o cara já nasce com cristalino opaco e aí não tem cura não tem jeito tem técnicas modernas que eles estão trocando o cristalino minha avó trocou o cristalino tu abre o olho da pessoa tira o cristalino bota um artificial feito em laboratório gelatinoso amarra nos músculos ciliares fecha o olho e a pessoa volta a enxergar eu dei aula com o primeiro menino o primeiro jovem que trocou o cristalino em Santa Catarina eu lembro que eu dava aula pra ele e vi que um dos olhos dele tinha um brilho diferente dependendo de onde olhava nunca comentei né ser delicado o cara é cego no olho sei lá aí nessa aula tava dando essa aula e ele ah pro senhor troquei o cristalino não sei o que eu fiquei até com o cabelo trocar o cristalino não sabia tinha essa eu nem acreditava não será possível fui investigar fui investigar e pedi vê isso direito com os teus pais vê se foi essa operação mesmo que tu fez e tal e aí realmente percebi e vi que tava realmente era recente isso faz uns 5 ou 6 anos era recente e a técnica e tá se desenvolvendo então tu imagina a habilidade da pessoa abrir o olho do cara tirar a lente lá e botar uma lente artificial e funcionar é incrível é incrível catarata vimos como é que corrige então as que são curáveis às vezes é só retirar a parte que ficou opaca do olho ah isso também é importante aqui ó estrabismo estrabismo popularmente o pessoal chama de vesmo o estrabismo ele pode ser convergente quando a pessoa olha pra dentro ou divergente quando a pessoa olha pra fora se a pessoa olha pra dentro vai ter sobreposição de imagem então vai ter uma região ali entre os olhos que ela vê misturado se a pessoa é estrábica divergente vai ter uma região que ela não enxerga entre os olhos imagina que desagradável o maior problema é que quando a pessoa está conversando com alguém e tu não sabe se ela está te olhando isso já era um problema social grande ah amigo ah quem? onde? a galera não sabe é muito desagradável isso então como é que se resolve isso? uma das curas para o estrabismo é usar uma lente lente prismática lente tu lembra dos prismas? prismática prismática lembra prisma né? o que acontecia quando a luz atravessava o prisma? ela entrava sofria um desvio numa face e sofria um desvio na outra né? se eu fizer uma lente prismática calculada para aquele desvio eu corrijo a entrada da luz no olho do cara a luz era para entrar aqui mas está vindo por aqui né? eu consigo desviar a luz e fazer a luz entrar direitinho só que é um óculos que tem uma lente grossa e visualmente é desagradável uma outra situação é operar tu desamarra a musculatura do olho corta a musculatura do olho reposiciona o olho e costura só que na cicatrização do músculo às vezes dá uma contraída e pode ficar até pior por isso que é raro de a galera aceitar fazer essa curva essa operação o daltonismo legal o daltonismo pode ser tanto um problema na retina quanto no cérebro mais comumente é um problema na interpretação do cérebro para as cores certo? e aí a gente não vê isso muito na física porque não tem um método físico para a gente curar não tem uma lente para a gente usar física e eu tenho para o senhor inclusive de cálculo D muito bom professor que é daltonico e aí ele pede para a gente organizar a cor do giz para ele antes da aula ele organiza em uma sequência que ele decora para a gente poder fazer um quadro colorido mas ele tem dificuldade de enxergar certo? cores alguns tipos de cores via de regra é uma interpretação do cérebro mas pode ser na retina também certo? depois nós podemos enriquecer um pouco mais essa aula galera faz lá a página página 14 de tarefinha beleza? muito obrigado pela paciência e pela atenção bom recreio para vocês a provinha só vou pegar questões corrigidas em sala só questões corrigidas em sala números trocados lógico só o volume 5 eu vou usar só o volume 5 vamos isso que no dia da greve ok ok